Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, as corretoras de criptomoedas acabam de tomar uma bela invertida do Banco Central. Isso em relação às novas regras que estão para serem colocadas em prática em breve a respeito do PIX. Então, você sabe que para que uma corretora de criptomoedas seja viável para um cliente, ela precisa que o sistema PIX esteja funcionando. E agora a situação está mudando. Vamos entender exatamente esse ponto. Eu te convido desde já a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo que eu estou apresentando aqui é algo relevante para você. E óbvio, também esse sistema me ajuda bastante. Se puder comentar também, compartilhar, enfim. E pessoal, o segundo link que estará aqui na descrição é do robô de operações que eu utilizo. Reforçando, ele não cobra licença de uso. O dinheiro não fica numa carteira do robô, fica na própria corretora que você decidiu utilizar. E o robô não tem como sacar e você paga só essa porcentagem de uso. Aliás, essa porcentagem de lucro. Então, se você não tem lucro, você não paga. É a melhor tipo de opção que você tem hoje em relação ao robô de operações. Inclusive, se você usar, tiver lucro e não quiser pagar, não tem problema. É só sair fora. Os próprios donos do projeto, já conversei com eles a respeito disso. E eles falaram que não, não tem nenhum tipo de problema. Não vai para a SPC, Serasa, nem seu CPF eles precisam. Então, vamos comentar aqui a respeito desse ocorrido. Gente, a coisa está ficando séria. A gente está vendo lá na gringa, o governo norte-americano apertando o cerco contra o Bitcoin e as criptomoedas. É processa Coinbase, processa Binance, dá stop order para BUSD da Paxos, que é Binance também, enfim. É luta contra Ripple. Então, assim, a coisa está apertando. E aqui no Brasil, a situação aparentemente não está muito diferente. Isso porque nós tivemos aí o marco das criptomoedas sendo aprovado recentemente. Então, os órgãos regulamentadores agora têm o aval para começar a tomar as decisões em relação a criptomoedas. Só que em paralelo a isso, o Banco Central acabou dando uma invertida na história, que você fica até meio sem entender. Os representantes das corretoras de criptomoedas, ninguém soube dar uma resposta clara a respeito de como vão resolver essa situação. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma informação que saiu no Cointelegraph e a gente vai fazer alguns comentários a respeito para ficar bem explicado, tá? Então, olha só. As exchanges de Bitcoin e criptomoedas atuam no Brasil, sejam elas nacionais ou estrangeiras, foram pegas de surpresa com as novas regras do Banco Central do Brasil sobre a utilização do Pix. E ainda estudam como agir e o que fazer para não perder o acesso ao sistema de pagamento eletrônico. Desculpa agora que eu vi a tela estar um pouquinho torta, mas já corrigimos. Como noticiou o Cointelegraph, o Banco Central estipulou então novas regras por Pix por meio da publicação resolução número 293. Então as novas regras têm como foco as instituições que podem oferecer Pix as a Service e seus clientes, bem como as chamadas contas transacionais usadas por praticamente todas as exchanges e empresas de criptomoedas que oferecem Pix aos seus usuários. Então é muito comum uma corretora de criptomoedas não fazer diretamente o serviço de pagamento via Pix. Acontece... vou pegar o exemplo da Binance, né? A Binance, então, ela contratou o Latam Gateway, né? Eu tenho certeza que estou falando o nome errado, mas me perdoem por isso, me perdoem. Então ela contratou o Latam Gateway e está lá. Sempre que a gente quer sacar, o saque não é exatamente a Binance que faz. Você solicita pela Binance, mas quem faz é o parceiro deles. O parceiro deles é que tem o Pix diretamente, que manda a grana para a nossa conta e depois ele se acerta lá com a Binance. Agora, agora a coisa está para mudar, né? Então, assim, esse esqueminha já era, está com os dias contados. William Lee, rede de cripto da Invest Smart XP, afirmou que a nova resolução do Banco Central atinge as exchanges de criptomoedas em cheio e afirmou que, basicamente, essa resolução do Banco Central irá adicionar novas regulamentações e vedações para empresas que fazem terceirização e parcerias com outras empresas para fornecer o serviço de Pix aos clientes. Ou seja, exatamente o que a gente acabou de comentar aqui. O que acontece com quem? Com as corretoras cripto. E agora, só entre a gente aqui... Eles podem ter feito isso justamente por conta das corretoras de criptomoedas. Você acha que não? Cara, a criptomoeda está balançando o sistema financeiro tradicional. Pode não ter um volume avassalador, mas está dando uma oportunidade de liberdade gigantesca para quem opera. Então, eles não vão deixar isso barato. Mas vamos continuar aqui, abre aspas. Isso irá impactar as corretoras de cripto, uma vez que o Banco Central explicita dois casos em que irá acontecer a vedação da terceirização, ou seja, vai ser proibido a vedação de atividades relacionadas sobre Pix. Onde é o caso da maioria das corretoras cripto. Então, vamos lá. Item 1. Quando o terceiro é detentor de conta transacional, ele deverá passar pelo processo de homologação para se tornar um participante do Pix, passando pelos processos de diligência e regulamentação. 2. Quando o terceiro não é detentor de conta transacional, para a iniciação da transação por meio de conta provida por instituição participante. Tá? Mas e daí, Marcos? O que isso significa, cara? O que vai ser a partir de agora? Vamos lá. Por que uma corretora de criptomoedas, normalmente, 90% dos casos, terceiriza a questão do pagamento? Ela faz isso para não ter dor de cabeça. Inicialmente, a gente via essa questão de terceirização pelo sentido de que não tinha regulamentação no Brasil, para Bitcoin, para criptomoedas, e os bancos, eles se faziam valer disso para fechar a conta de corretora. Daí teve toda uma briga do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bancos, corretoras e tudo mais, até que os bancos mesmo começaram a trabalhar com criptomoedas, começaram a surgir os primeiros quinais mais indicados para corretoras, e, aos poucos, esse trabalho começou a ser viabilizado. E, assim, toda vez que tem um problema em relação ao pagamento, se você atrasa, se tem um problema, enfim, você não processa a corretora, você processa o terceirizado da corretora. Então, é menos dor de cabeça para eles, é mais fácil, enfim. Então, agora, para uma corretora de criptomoedas trabalhar, não vai ser tão simples contratar um terceiro, tá? Porque esse terceiro vai ter que ter uma homologação específica, e, nesse caso, pelo que eu entendi aqui, a própria corretora é que vai, na maior parte dos casos, ou talvez até mesmo em todos, ter que ser a empresa que faz a questão do pagamento. Daí você pega, por exemplo, a Binance, que é uma exchange internacional, é a maior do mundo, e ela sempre terceirizou, porque ela atua em uma porrada de país, para ela fica meio complicado em todo o país ela ir lá estudar, o mecanismo jurídico, colocar a coisa em prática, desenvolver um sistema para fazer o pagamento. Então, ela já terceiriza o negócio para ficar mais rápido. E não é só a Binance que faz isso, a Cucon estava fazendo, todos os internacionais que trabalham com... que atuam no Brasil, é mediante a terceirização, e algumas nacionais também. Se não, quase todas, né? E daí? Aqui. Em suma, agora as corretoras de cripto, ou as parceiras contratadas por elas, que oferecem serviço de Pix, devem passar pelo processo para se tornarem participantes do Pix, em que elas possam ser fiscalizadas e monitoradas pelo Banco Central. Então, agora, não basta ter a lei das criptomoedas, as regras que o próximo órgão regulamentador vai definir. Agora, uma empresa de criptomoedas vai ter que atender a determinados critérios impostos pelo Banco Central para que ela possa continuar trabalhando com Pix. E daí, o que adianta você trabalhar com uma corretora de criptomoedas se você não puder depositar reais, sacar reais? É um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é dito nada aqui a respeito de TED e DOC, mas eu acredito que o melhor mesmo é a gente poder trabalhar com Pix. Bom, e aqui a gente tem também, em uma live realizada recentemente, o Banco Central especificou que o problema que o regulador deseja resolver refere-se aos terceiros, como as exchanges de criptomoedas, que oferecem o Pix sem serem participantes do ecossistema e concentram as movimentações em uma conta transacional, ou seja, usa a conta nossa da empresa para fazer e receber Pix de usuários. O BC argumenta que esses casos que a resolução 293 busca resolver dificultam o controle do Banco Central das movimentações financeiras usando Pix e também o trabalho para a identificação da lavagem de dinheiro e outras movimentações financeiras. Abre aspas, ser participante do arranjo é importante não só para garantir a aderência às regras de funcionamento e a capacidade operacional das instituições, bem como possibilitar a devida identificação dos agentes e usuários envolvidos para prevenir crimes relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Mas assim, agora que vem o pulo do gato. Gente, por que cargas d'água muitas pessoas preferem que seja assim? Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Porque a maior parte das pessoas quer o distanciamento do Estado. A partir do momento que você trabalha com uma corretora internacional, por exemplo, que não é obrigada a ceder as informações para o governo brasileiro e você tem um terceiro que faz o Pix por consequência, você está só recebendo um Pix na sua conta de um CNPJ e ninguém faz ideia de onde veio exatamente, para que foi até porque a Latam Getaway tem outros clientes e as empresas que prestam esse tipo de serviço tem outros clientes o Banco Capitual tem outros tipos de clientes e agora a ideia é que você seja identificado como detentor de uma conta que atua com Pix nesse terceiro ou diretamente na corretora. Então não basta agora todas as suas transações de criptomoedas serem repassadas para a Receita Federal e órgãos regulamentadores com as transações cripto não basta só as criptos mas agora, movimentação em real saque e tudo mais também vai ter um monitoramento mais ativo então isso é um sistema feito para controlar tudo obviamente que os caras vão falar que não, tem nada a ver com cobrança de imposto é claro que não não, a gente está pensando na segurança a segurança da população para que não caiam em golpes para que não sejam vítimas de crimes é sempre essa história mas no fim das contas tudo se resume à arrecadação bom, as corretoras tem um prazo para isso esse prazo é até maio tá daí o pessoal do Coin Telegraph até entrou em contato com várias corretoras de criptomoedas porém nenhuma delas tem uma solução para isso ainda tá lá ah, nosso jurídico está estudando estamos avaliando mas ninguém sabe exatamente o que fazer ninguém está sabendo o que fazer é, olha eles falaram com o pessoal da Block.br eles falaram com o Alexandre Ludov da QR Asset que essa especificamente não vai ter é, problemas em relação a isso eles entraram em contato com a Binance pelo menos até a hora da da publicação da matéria a Binance não apresentou resposta ah, só o que disse que já estava preparado para isso tudo foi o Rossello Lopes tá que e ele respondeu como CEO da SmartPay ah e assim vou ser bem sincero eu até entendo a postura do Rossello, né ele é totalmente anti-receita federal totalmente contra o Estado totalmente contra pelo menos diz que é, né não vou fazer crítica porque qualquer coisa eu tenho o número dele eu pego e mando mensagem para ele, né não vou mas sei lá não curti muito essa postura que ele apresentou aqui não, né algumas corretoras terão que se ajustaram para o KYC para entender essa norma mas enviar recursos ficaria ainda mais parecido com o envio de cripto porque o usuário estará enviando para a sua chave PIX dentro da corretora assim como faz com cripto quando envia para o seu endereço dentro da corretora na SmartPay já estávamos nos preparando para essa norma estamos concluindo os últimos detalhes para prestar um serviço inédito no mercado bom, então com isso a gente finaliza aqui por favor se você não deixou o like deixa agora faz e dá essa força aí muito obrigado a todos que assistiram e até mais ae ae ae